É, recado telespectador, vamos ver, né? Vamos ver se eu consigo reagir aqui, porque eu vou te contar um negócio, viu? É, 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 balanço geral, meu amigo. Não é brinquedo, não. DDD 3399111443, mesmo a hora que você tá lá no topo, como morando o gol, você tá aqui embaixo errando um pênalti. É impressionante. Rapaz. Vou tentar lembrar, onde é que foi isso aqui? Fala, Nico, meu amigo, beleza, gatão? Quem escreveu isso, negócio de me chamando de gatão? Fala, Nico, meu amigo, beleza, gatão? Quem tá me chamando de gatão? Esse rapaz ali? Ah! Passando pra mandar um abraço em nome desse casal, gente boa do bairro São Pedro, casal Jardel e Gleice, te acompanho, sou seus fãs. Ô, Gabigol, são lá daquela lanchonete lá embaixo, perto da universidade? Foi lá essa foto? Não lembro onde que eu tirei essa foto, rapaz, agora. Ah, no churrasquinho, tem na esquina, rapaz. Poxa, passei lá com os meninos do consul, a gente tava lá. Lembrei aqui, me lembrei, me lembrei dessa foto. Casal Jardel e Gleice, te acompanho, sou seus fãs. Eles mandam bem demais no espetinho, hein? Ah! Ganhou um espetinho hoje. Ganhou. Eu conheço isso. Isso é um cara de pau. Quem me chamou de gatão não foi ele, não. Foi esse cara de pau ali, ó. O Gama, o Gabis. É, vou falar, chamar de Gabigol não, porque o Gabigol tá embaixo desses dicas do Flamengo. Vou chamar ele de Gama. É, próxima, já ganhou um espetinho. Alô, comercial, mete a caneta no Gabigol, hein? Oi, Nico. Boa tarde, manda um beijo pra minha família, minha mãe, Keina, meu pai, Carlos, meu irmão, Caioã, minha avó, Ebna, para minhas duas tias, Natasha e Cleonis, e pra mim, você e sua equipe são mil. Marisa Calil, só nome difícil, hein? Keina, Caioã, Ebna, Natasha, Nicomédi, só nome difícil. Beijo pra essa família linda. Próxima é, quando vocês estão reunidos assim, pode me chamar pro churrasco, hein? Boa tarde, Nico. Aí sim, hein? Um grande abraço a todos do Balanço Geral. Doutor Michel, enfermeira Bruna. E o condutor Jesus, sabia? Esse camarada aqui tem um cabelo grandão. É, aí ele chama ele de Jesus. Ele chega pra socorrer as pessoas, a pessoa acha que tá indo pro céu. Estamos ligados na TV Leste. Alô, Michel, um beijo no seu coração, Michel. Um beijo no coração da turma toda, da Bruna, do Jesus e da turma toda aí, os samuzeiros. É a turma do Consul, só tem feira lá, né? Boa tarde, Nico, o seu programa é nota mil. Sou de Valadares, bairro Santa Rita. Manda um abraço pro meu esposo, Ray Charles. Ray Charles? O Ray Charles que tocava? Boa tarde, Nico. Mas é maior no Santa Rita. Como é que é casado com o Ray Charles? Pode. É outro, né? Ray Charles nem vivo é. Sócio? Sócia, rapaz. Eu ia dizer que é sócio. Sócia. Aí, é. Ô, lindinho, um beijo pro seu e pro Ray Charles. Oi, Nico. Sou Ana Paula, neta da Gugu. Ela não perde o programa seu. Manda um beijão pra ela. Somos do bairro Palmeiras, em GV. Ana Paula, um beijo pra você. E um beijo pra vó Gugu. Vó Gugu. Boa tarde, Nico. Meu nome é Tamires e sou de Dom Joaquim, Minas Gerais. Adoro o seu programa. Assisto todas as tardes. Nico, oi. Manda um abraço pra Eusiane, para o Sidney e para o Valdney. Valdney, Sidney e Eusiane. Todos em Dom Joaquim. E a Tamires é um beijo pra vocês. Boa tarde, Nico. Aqui é a Suelen de GV. Eu e minha família do Jardim do Trevo. Trevo, querido, estamos colados no seu programa. Quem tava lá no Trevo, doutor Vinícius pregando lá na Metodista. Alô, Vinícius Sampaio. Olha que eu esqueci dele. Vinícius Sampaio. Melhor delegado do mundo. Boa tarde a todos do BG. Nico, assisto você todos os dias. Vocês são mil. Esse é o meu netinho, Matheus. Lutando contra o sono. Lutando contra quem? Já lutou contra o sono, diretor? Pensa numa luta que a gente já entra perdendo. É contra o sono. Esse se leva mesmo. Tem não. E eu já lutei contra o sono, viu, menino? Não vai não. Não vai não. Não vai não. É lutando contra o sono. Entrega as moscas. Isso. Aí acaba dormindo. Boa semana pra vocês. Sou a Cida de Patinho. Olha lá. Fica com Deus, Matheus. Amo com Deus, meu filho. Falei de Dom Joaquim aqui? Acabou a última. É a última. Dom Joaquim. Alô, engenharia. A turma tá lá em Dom Joaquim, hein? Cleferson. Quem mais, sei lá. Marrocos? Os dois. Cleferson. Alô, cabecinha. E o marroquino estão lá em Dom Joaquim. Você que tá em Dom Joaquim, dá uma olhada aí. Tem um carro caracterizado da TV Leste. Pode correr lá, fazer uma foto com eles e mandar aqui. E serve? E serve um franguinho com quiabo pra eles pra minha conta aí? É, 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 é.